Música 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 Agora é que vale! Fui como no mar Um animal de onda No pé do mar Ele caiu um cheiro de olhos Que eu vou ver no chão Feito a noite caíba A magia negra Se o céu Como a deusa Você se levantar A cheira de vocês Eu vou ver no chão Não é um homem Que eu queria meixonar Porque eu não AGREI coberai Não me lembrei Algum bairro é um homem No pé do sonho Não te lembrei Olá! Com o Flamengo Você se canta Os sonhos que vou seguir Me levam a lá Tão perto das puleiras Tão longe do fim A vida é dividida Não como um prazer Não como um poder Eu falho e os que eu falho Eu falo e os que eu falo É que uma noite queima As vias negras Se pensarão É uma doença Você se mantém Eu sou um cheiro 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 Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Pede um amor Que caiba Mas que alegra Sedução Eu sou um cheiro Eu sou um cheiro Quando vai Nas coisas que você Diz Quando é mamalães Perto das celeiras Tão longe eu vim A viver e viver Eu vou não perder Eu vou ouvir o poder Uau! Faça barulho! Pois é, pessoal, então vamos ter que ficar por aqui já estamos em cima da nossa hora Quero agradecer à Câmara Municipal de Sines por celebrar de mim para estar aqui neste dia Quero agradecer a esta equipa maravilhosa de som e luz que esteve aqui Faça barulho para eles! Muito obrigado pelo vosso excelente trabalho e agora um agradecimento muito, muito especial aqui a estas meninas que é a Rita Não estou a ouvir nada Não estou a ouvir nada Não estou a ouvir nada Então uma salva de palmas para a Rita E uma salva de palmas para a Karina Olha, tem que dar umas amêndoas na Páscoa, já viste? E agora a seguir temos que dar uma garrafinha dada às meninas que elas estão cansadas Façam lá o ouvido para elas Vai lá! Então pessoal vou me despedir de vocês com o bairro do Lajinha que é uma música que tem feito por aí muito sucesso por esse mundo de fora e então eu gostava de ver toda a gente dançar esta música com muito ritmo que para nos despedirmos aqui em grande que vos vai dar alegria Está bem pessoal? Toda a gente tem que um braço no ar que é mesmo para nos despedirmos em grande Resta-me só fazer-vos aqui um convitezinho quem quiser desentrar no meu Facebook basta pesquisar por Lajinha Oficial no Facebook e no Instagram Está bem? Fica aqui o convite Lajinha Oficial Bora lá então Vamos à despedida Como é que é? Fica aqui o convite Dizendo que sim O convite Lajinha Oficial Também quero dançar-me bem ali A oito ali, dois da noite, bateria Com a larga para mim, se lá no baile da xia Este é o nosso chão, o único que eu quero Ser minha até para tirar Vamos ver essa magia Já se liga para a xia Deve o baile a acabar Já sou parte da manhã A gata é o que fará Fala o chão, o baile Um, dois copos sobre a esforço Só me fui para se cantar Só vou cantar, cheio, eu também quero dançar Eu ligo ao baile a dia, hoje da noite, bateria Com a larga para ser, já no baile da xia Oh, 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 oh Este é o nosso chão, o único que eu quero Ser minha até para tirar Mas vamos ver a magia Magia é a magia Até o mar, até o mar Já sou parte da manhã Pegue a cana é o que fará Tudo certo Leu do chão, o ia amando VAI Vá lá, vá, vá, vá Olha aí Vá do chão, o bания Pau todo o banheiro, o satellites Ciam, a tendência uscolher É galto, guardando, dano, mal Esquendo nada a gente Independent cheia Em meio a hora Mais do chão Continua a viagenda Ao fico, tribo, o Mann, se opula Pau Paral, pelo peligro da xia E parece-se a filha, parece-se a filha Vamos fazer essa alegia, a filha da energia É a filha da caba, a filha da mãe É a filha da mãe, é a filha da mãe Para além! E assim fica a despedida, pessoal! Muito obrigado a todos e até breve! Vá lá! Sejam felizes! E aí, você vai pra ver! É a filha da caba, a filha da mãe Seguir a filha da mãe, é a filha da mãe Vamos fazer essa alegia Um dia mais, um dia Até o ar acabar, a filha da mãe É a filha da mãe É a filha da mãe Seguir a filha da mãe Vamos fazer essa alegia Um dia mais, um dia Até o ar acabar, a filha da mãe E aí, você vai para ver o ar Seguir a filha da mãe E aí, você vai para ver o ar Nós vamos fazer essa alegia É só uma turma!